Eu prefiro de dois guiar, porque aqui já não há pensamento Não vale a pena me enganar, porque já não tens mais certo E tirou-me bem bem, bem alto, tirou-me bem bem Isso é uma bomba, isso é uma bomba E eu sei que não vai ser sozada, que uma soledad é misturada E estou sentado aqui, vai, vai, vai Festa! Comigo! Comigo! Ai destino, ai destino, ai destino que eu sei Eu sei! Ai destino, eu não deixarei, vai, vai E aí 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 E aí